VAMOS SORTAR O DRAQUÊ VAMOS SORTAR O DRAQUÊ Só alegria, não tem papo, te parou O povo fala, minha chica tá bacana Seu motorista, o que você parou? Meu bem, me leve pra curtir o som dessa habana Só alegria, não tem papo, te parou O povo fala, minha chica tá bacana Seu motorista, o que você parou? E aí, como é? O sol do DRAQUÊ VAMOS SORTAR O DRAQUÊ Solta o DRAQUÊ Leva o carro do seu motor Solta o DRAQUÊ Vizinho acelerador Solta o DRAQUÊ Leva o carro do seu motor Sai da toca Que a banda que toca O seu coração Dessa multidão Minha dança me beija, me dá um chame Eu nunca quero ficar com você Não me diga não E aí, bate coração E amor 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 Só quero amor Quero ouvir Amor 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 Só quero amor Meu bem, me leve pra curtir o som dessa banda Só alegria Não tem papo Te parou O povo fala Minha chica tá bacana Seu motorista, o que você parou? E solta o DRAQUÊ Vizinho acelerador Solta o DRAQUÊ Leva o carro do seu motor Lindo demais Solta o DRAQUÊ Vizinho acelerador Solta o DRAQUÊ Leva o carro do seu motor Amor 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 Só quero amor Diga lá, quero ouvir Amor 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 Agora minha banda baixinho Minha banda baixinho Todo mundo sabe como é Quando o contato é quarto Vai soltar o DRAQUÊ Todo mundo vai correr pra frente Atenção Um, dois, um, dois, três Solta o DRAQUÊ Vizinho acelerador Solta o DRAQUÊ Leva o carro do seu motor Solta o DRAQUÊ Vizinho acelerador Solta o DRAQUÊ Leva o carro do seu motor Solta o DRAQUÊ Solta o DRAQUÊ Solta o DRAQUÊ Solta o DRAQUÊ Solta o DRAQUÊ